O que é que eles cuidaram da gente com um carinho especial desde pequenos? Agora é hora de retribuir todo esse amor e cuidado. Com a rede Sanimed você tem saúde de qualidade a baixo custo. Aqui você conta com consultas ilimitadas, além de descontos em diversos exames, as principais por passas do Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 24,90 por mês. Venha você também praticar esse ato de amor. Sanimed. A saúde não pode esperar. Sanimed. Ei, você que está em busca de proteção para o seu veículo, é muito importante avaliar alguns pontos para a sua decisão. E no final desse vídeo você vai entender por que exclusivo é a sua melhor opção. O nosso atendimento é rápido e sem burocracia. Nós vamos se atender por telefone, WhatsApp ou aplicativo. Contamos com assistência 24 horas ágil para te socorrer a qualquer hora e lugar. Resolvemos qualquer problema e contamos com uma equipe comprometida. Conheça a associação, quanto tempo de mercado, número de associados e associados indenizados. A exclusiva tem mais de 10 anos de mercado. Conta com mais de 10 mil associados e 1.200 ocorrentes executados. Depois de verificar se a associação tem a qualidade e credibilidade que você precisa, aqui na exclusiva você tem. Não perca seu tempo nem o seu veículo. Vem para a melhor do Brasil. Vem para a exclusiva. Alô você! Seja bem-vindo a mais um jogo de futebol americano aqui no portal O Tempo Esportes. Eu sou o Iago e hoje você acompanha um clássico do futebol americano brasileiro. Galo Futebol Americano vs. Flamengo Imperadores. A equipe do Flamengo já fez a sua entrada em campo. E agora a equipe do Galo já vai entrar aí no gramado aqui do CTE para mais uma partida válida pelo Brasileirão D1. E comigo comentando o jogo, o homem, a máquina, Felipe Júnior. E aí Iago, estamos aqui novamente para mais um jogo. Ontem tivemos um, hoje outro. Agora um clássico do futebol. Aqui também agora no futebol americano, Galo e Flamengo. Esses dois times que têm protagonizado grandes jogos no cenário nacional. Agora vamos ver a partida de hoje. Vai ser um jogão, hein? Tudo certo? A equipe do Galo vai preparando aí a sua entrada em campo. E o que esperar do jogo hoje? Iago, é aquela coisa. Do Galo a gente sempre espera um jogo ofensivo muito forte do time do Mineiro. Mas o Flamengo tem uma boa defesa. O Flamengo tem o running back com mais jardas corridas na competição, né? Que é o R40, que é um running back muito experiente. Espero ver muito ele em campo. O jogo aéreo do Flamengo não tem sido muito utilizado. Agora que chegou o Mega. O Mega está no time. O Mega era do Galo, né? Para quem não sabe. E agora vamos ver a entrada do Galo aí. E aí, a equipe do Galo fazendo a sua entrada. As duas equipes que vêm de vitórias no Brasileirão. O Galo que está disputando duas competições ao mesmo tempo. O Flamengo está disputando somente o Brasileirão D1. O último jogo da equipe do Flamengo Imperadores foi contra a equipe do Cruzeiro, que venceu ontem. Não é um jogo transmitido por nós aqui do Portal do Tempo Esporte. Venceu ontem o Tritões. O Flamengo que venceu a equipe do Cruzeiro. E a equipe do Galo, que vem de um jogo válido pela BFA. Viajou até Sorriso na semana passada. Uma viagem aí de 2 mil quilômetros. E agora vem para mais um jogo aqui na Pampulha. É, são dois times invictos, né? Aqui a gente tem um duelo para ver quem vai continuar 3-0 na competição. O Galo é favorito. A gente não precisa falar muito, né? Ainda mais hoje com o retorno do Tuleba, que está voltando da Turquia, ele vai jogar hoje pelo Galo. É isso mesmo, sua cara de surpresa. Ele está com a 49 ali. Ele falou comigo ontem, ele estava lá no jogo, né? E aí vai ser uma DL pesadíssima. Cotô de um lado, Tuleba do outro. Paris Lee em campo, né? Paris Lee disputando a D1. É, assim, é um jogo... A OL do Flamengo vai sofrer. E agora a gente vai para o hino nacional do Brasil. E aí é um jogo. suitei. E aí é um jogo mito. E aí é um jogo com esm Bilge. eu possulgio o purpose, né? Então dê mar Melveley. E aí E aí E aí Tudo pronto aqui no CTE Tudo pronto pra esse jogão Valendo aí A primeira colocação na Conferência Sudeste Aí do Brasileirão D1 As duas equipes aí que tem duas vitórias 2-0 Pra cada uma das equipes E hoje é o jogo basicamente pra martelar Aí a primeira e a segunda Colocação das equipes do Brasileirão Felipe Júnior O que esperar dessa partida? Bom, é como eu tava falando Ver como o Galo vai enfrentar o jogo corrido do Flamengo Que é a melhor parte desse time Com R40 correndo Com o Johnny E esqueci o nome do terceiro running back deles Me desculpem Mas é um time muito forte Com o jogo corrido Quero ver também uma mão soltando um pouquinho mais o braço Isso, o Lint O Anderson Lint Também uma mão soltando um pouquinho mais o braço Ele fez poucos passes nessa temporada até agora Vamos ver como ele vai utilizar o Mega também E o Galo é aquela coisa de sempre Perry is ali em campo Vai ficar rotacionando ali Fadini O Marquinhos Tem um jogo aéreo Talvez um dos melhores corpos de recebedores do país E o Mark Agnaga Que tá super afiado Mais de 20 passes pra touchdowns É um QB Que o Galo acertou assim Muito, muito mesmo E é aquilo O Flamengo tem que segurar o Galo Porque o Galo vai vir com tudo O saldo de pontos é muito importante Porque agora tá tendo um jogo Do Rio Preto-Vailers Lá em Brasília Contra o Gama E Galo e Vailers disputam Essa primeira posição no saldo de pontos Então é muito importante fazer pontos E não levar, principalmente Então é... Exatamente Na verdade Ainda tem a questão do Rio Preto-Vailers Aí também Um time que tá em franca Ascensão no futebol americano nacional Disputando aí também O topo da tabela E hoje Nós vamos falar aí também Da arbitragem O ato principal é o Felipe Carneiro O Ampire O Rafael Muscelli O Headlinesman É o Juliano Messina Line Judge É a Mônica Muscelli O Back Judge É o Bruno Oliveira O Field Judge Diego Alves E o Side Judge Alex Muscelli A arbitragem Exclusive proteção Arroba Flamengo FA E arroba Galo FA Posta a foto Marca esses quatro perfis E ao final da partida Você pode Ganhar uma camisa Do Galo Futebol Americano Ou uma camisa Do Flamengo Imperadores É só postar a fotinha Lógico Além de aparecer Na transmissão Você vendo no detalhe aí O ato principal O Felipe Carneiro Conversando com os jogadores Passando lá aquelas instruções Básicas Antes da partida Nós vemos como Capitães ali Da equipe do Galo O Bruno Lima O camisa 71 do Galo O Bebezão Nós vemos ali O Cotô E também O Aguinaga Como capitães da equipe Do Galo Futebol Americano E capitães da equipe Do Flamengo O Mamão Ali o camisa 28 Da equipe do Flamengo O Euclides O camisa 95 Da equipe do Flamengo Rodrigo Oliveira O Galo Futebol O Galo Futebol Americano Venceu a escolha Do Coentos Decidiu receber Bom jogo a todos Então o Galo Futebol Americano Ganhou o Coentos Vai escolher Escolheu receber O chute A gente viu ali também O R40 E o camisa 95 O Rodrigo Oliveira Eram os capitães Da equipe do Flamengo O Galo então Começa em campo Recebendo o chute inicial Recebendo o chute de kickoff O Flamengo vai proceder Com o chute Para quem está acompanhando A transmissão Da esquerda para a direita O Galo vai receber A bola No campo direito Tudo definido Para esse grande jogo Felipe Júnior Eu estava aqui postando Uma fotinha aqui Porque ontem a gente Não concorreu Mas hoje Quem sabe aí Ganhar a camisa do Galo E do Flamengo E bora lá Ver como o Galo Já vem para o retorno A gente já está vendo ali O Pokémon E ali é o Chamone Número 2 Ali já para o retorno Os dois retornadores do Galo É o Marquinho Não, não Está aqui com O Chamone É o 23 Ah, o 2 na frente É do 23 Ah, é verdade Foi trollado Foi trollado aqui Pela escrita Foi trollado É porque o Chamone O Chamone também É retornador Muitas vezes E marcando também A presença do pessoal Aqui na transmissão O Hudson Rafael O Lindor Johnson O Técio de Luca Ah, o pessoal da coluna do Fla O perfil oficial aí Que faz É, o vlog do Flamengo Lá no Rio de Janeiro Presente também Comece o jogo Aqui no CTE Vamos ter retorno com O Pokémon Vai encontrando os espaços ali Pelo meio Consegue ali quebrar a barreira Das 40 jardas E aí a equipe Do Flamengo Está criando ali Na linha de 41 42 Temos flag Em campo Vua o flag Para tudo Quanto é lado Já temos aí Provavelmente As primeiras faltas Ou a primeira falta Do jogo O Galo Que tem um bom time De retorno Tem um bom time De especialistas E ali a arbitragem Principal conversando A gente já vê Que o Galo Vem com a arma principal No backfield Ali o Paisley É, está com todo mundo Em campo O Galo não poupa ninguém Não tem essa de poupar Só Teve duas faltas Na jogada Hold Do Galo Número 87 E Interferência Da sideline As faltas São declinadas Começa no esporte Primeira descida Última forma Será aplicada 15 jardas Do ponto Do esporte Primeira descida Galo Então tiveram duas faltas Na jogada Vão ser aplicadas Aí Do ponto Da falta Para trás Equipe do Galo Que vai começar Com o seu ataque Quase ali No touchback Basicamente É um touchback Ali basicamente Bola na linha De 26 É o primeiro ataque Do Galo Futebol americano É, agora A gente está vendo Ali todo mundo O Paris Vilaça Pokémon Martins Está todo mundo Em campo Os melhores Recebedores E o running back Dozão fora A gente vendo Aqui na lista Dozão hoje Não joga Exatamente Não vi ele Aqui embaixo Também não Exatamente Lá vem a equipe Do Galo Futebol americano Com o Aguina Ele chama o snap Prefere ficar com a bola Faz o redorps Conta com o bloqueio Do Vilaça Vai avançando E o quarterback Da equipe do Galo Tinha o bloqueio Ali do camisa Número 2 O Marcelo Consegue ali Um avanço De 6 jardas Para a equipe De excepção Cida Aguina Aguina Futebol americano E você pode também Mandar sua mensagem Aqui na transmissão À medida que a gente Tiver tempo Nós vamos Mandando aqui Alô Pode mandar sua mensagem Torcedor do Flamengo Torcedor do Galo Chama de novo Snap Aguina O passe rápido Com o Vilaça O passe completo Ele consegue a conversão Da primeira descida E o teco Efetuado ali Pelo Vitor Girão Mas aí Não evitou A conversão Da primeira descida É o Galo Está Está variando bem Ali entre O Vilaça Sentiu o teco Mas está variando bem Até agora Corrida Passe Está conseguindo Abrir o playbook E é isso que a gente Quer ver do Galo Tudo que ele pode Nos oferecer Numa partida O Vilaça Que conseguiu Fazer a recepção Do passe O Girão Que veio Num bom teco Ali Acabou sentindo Um pouco a pancada O Vitor Vilaça Está recebendo O atendimento O ID Se vê do Galo Mas já vai se levantando Vai saindo ali Amparado Pela equipe médica Do Galo Futebol Americano E obviamente A equipe médica Composta pelo pessoal Da Sane Med Está presente Aqui o pessoal Da Sane Med Dando todo o suporte Para o Galo Futebol Americano Parece aquela pancada De jogo Aquela no meio Da barriga Que dá uma Uma leve Dor no começo Mas daqui a pouco Ele deve estar de volta Lá vem de novo A equipe do Galo Futebol Americano Entrando ali Deu camisa 14 E é o Patrus No lugar do Vilaça Aguinaga posicionando ali Seus jogadores Com o Paris Lee No backfield Sai o snap Aguinaga A pressão vem Tem que fazer um rollout Vem o passe O passe feito Passe completo Vai avançando ali O Patrus A primeira descida Convertida Pela equipe do Galo Futebol Americano Na verdade ali Era o Pokémon Bela escapada Do Aguinaga A pressão chegou forte Ele conseguiu se deslocar Bem para a lateral E Pokémon estava livre Iago Um retorno A gente está vendo ali O Conrado Está voltando a jogar Depois de alguns jogos Fora Desde o Tubarões Que ele está fora Desde o começo da BFA Bacana ter o Conrado De volta Mais uma arma Para o Galo O Conrado Que é cria Dessa equipe Começou desde a época Do Jet Eagles E lá vem de novo Agora O Paris Lee Tem espaço ali O norte-americano Famba A bola está viva Recuperada ali Ao que parece Pelo Conrado Sofreu um tackle ali O Paris Lee Soltou a carne Mas aí o Conrado Esperto no lance Acabou fazendo a recuperada E converteu a primeira descida A escola carioca Ela é muito boa Muito física Então Ela sempre vai chegar Com toda a força Que der nos tackles Tem que tomar cuidado Aí o Paris Ontem a gente Teve um fumble Lá de um running back Bola de novo Com o Paris Lee Vai encontrando Os bloqueios Pelo lado esquerdo Vai avançando ali Para dentro Da headzone Ele consegue avançar ali Até a linha De seis jardas Ao que parece É uma primeira descida Para o gol Felipe Júnior Bloqueios perfeitos A gente sempre fala isso Dos wides Do Galo Da OL também Abrindo espaço Para o running back Correr E ali os bloqueios Foram perfeitos Os lá de um fio na lateral E primeira Não Segunda descida Ainda para Há uma segunda descida Para duas jardas Ali é o que parece Quase converteu A primeira para o gol Agora o Paris Lee Saiu um pouco antes Lá vem de novo O Aguinaga Está passando ali As instruções Mudando ali O posicionamento Dos seus jogadores Essa câmera exclusiva Do portal Tempo Paris Lee Correndo pelo lado direito Vai encontrando os bloques Queios Ali esperta defesa Do Flamengo Tackle Efetuado pelo Camisa 97 O Paulo César Estava ali em cima do lance Parando a corrida Do Paris Lee A gente vendo ali O posicionamento De bola Vamos ver Sim Conseguiu a conversão Da primeira descida A primeira pro gol Agora Felipe Júnior É o Galo O Galo veio de uma forma Muito consistente Todos os snaps Conseguindo jados Teve ali o Famba Mas até o Famba mesmo Teve um avanço ainda Até nisso E agora vamos ver ali O que vai acontecer Lá vem de novo O Aguinaga Prefere ficar com a bola Ele corre pelo meio Vai encontrando os espaços Tenta ali entrar na endzone A bola ainda está viva Vamos ver qual que é a marcação Da arbitragem Vamos ver se foi um Famba Vamos ver se foi Uma bola recuperada Pela equipe do Flamengo Ainda em decisão Parece que é um Famba Recuperado pelo Flamengo Vamos esperar aí A definição da arbitragem Vai conversar ali Pode ser um Down by contact Antes Ou se não Uma bola recuperada Pela equipe do Flamengo E aí está ali O Felipe Carneiro Conversando Com os seus auxiliares Com os árbitros auxiliares Aqui do jogo A gente viu aqui Uma Um árbitro Sinalizando Um Famba Recuperado pela equipe Do Flamengo E ainda Aquela conferência Para descobrir O que aconteceu Em jogo E o Felipe Júnior O Felipe Carneiro Vem para o anúncio Do resultado Teve duas faltas Na jogada Formação ilegal Galo Holding Do Flamengo As faltas São declinadas Ao esporte anterior Então Tiveram faltas Antes da jogada Uma falta de cada O que acabou Resolvendo um pouco O problema As faltas Salvaram o Galo Agora Se não me engano Foi o 57 Novamente Ele forçou no Paris O Dedeco Foi novamente É aquilo O time do Flamengo É muito bom Extremamente físico Extremamente forte Tem que tomar cuidado Tem que cuidar Da bola Corredor Corredor Tem que segurar Muito bem A carne Como a gente fala As faltas Ali E também Se fosse Uma falta Só da equipe Do Galo F.A. Ou Só ratificando Declinava E recuperava A bola Offside Do Flamengo Foi o número 65 E não holding Aí sim Ele fazendo A confirmação Da falta Um offside Uma falta De ambas equipes Bola A posse de bola De novo Com o Galo Futebol americano Tá ali O Agnaga Posicionando Sua equipe Sai o snap Agnaga Fazendo as leituras Bom tempo de pocket Um passe rápido Buscava ali O Pokémon Um passe incompleto É uma segunda Para o gol Felipe Júnior Tem uma coisa Que não tem sido Muito comum Nessa temporada É ver o Galo Não convertendo Touchdowns Logo quando chega Na Red Zone A gente só viu isso Contra o Vasco Que o time Teve ali Uma pressão maior Mas agora Já duas tentativas Um fumble Dois fumbles Na Red Zone Já basicamente E um passe incompleto É uma segunda descida Para a equipe Do Galo Futebol americano O Agnaga Chama o snap Entrega a bola Para a corrida Do Perry Sle Tem falta na jogada Vem avançando ali O Galo Futebol americano Mas a falta marcada Anteriormente Felipe Carneiro No anúncio Saída falsa Número 71 Ataque Cinco jardas De penalidade Repete Primeira descida Falta cometida Ali pelo número 71 Do Galo Bebezão Repete Segunda descida Vai repetir A segunda descida O Galo Futebol americano Cinco jardas Para trás Agora uma segunda Para o gol Bola posicionada Na linha de nove Para a equipe Do Galo Futebol americano Lá vem de novo O time mineiro Está aí na Red Zone Está gastando o relógio Mas ainda Sem eficiência Para conversão Agnaga O passe buscando Vilaça Touchdown Do Galo Futebol americano Vilaça No habitat natural dele O lugar onde ele mais gosta De fazer recepções Na Endzone Sozinho Sozinho Inaugura o marcador Aqui no CTS 6 para o Galo 0 para o Flamengo Todo jogo ele deixa O dele ali É impressionante Como ele no campo Curto Com pouco espaço Ele consegue fazer Muito bem Está vendo no replay Ele com pouco espaço Ele é muito bom Ele é o cara Dessa Muita habilidade Vilaça É sensacional Inaugura o marcador Aqui A equipe do Galo Futebol americano Um passe do Agnaga Buscando ali O Vilaça Vem o chute do Boizinho Vem a pressão ali Do Special Teams Do Flamengo O chute É bom Mas tem falta Falta marcada ali No topo do vídeo Tem uma flag É lá Vamos ver qual foi A falta Assinalada Pela arbitragem E o Galo Acionando Acho que a principal arma Felipe Carneiro No anúncio Teve uma falta Na jogada Offside 29 Do Flamengo A falta foi declinada O resultado O chute É bom 7 Para a equipe do Galo 0 Para o Flamengo A equipe do Galo Inaugurando o marcador Aqui no CTE Registrando aqui Esse início de jogo Quente Tanto aí No jogo Quanto na temperatura Belo Horizonte Hoje está 34, 35 graus A sensação De quase 40 A situação aqui Maravilhosa Para tomar uma gelose E pular na piscina E a gente tem uma piscina Aqui atrás Eu estou quase querendo Eu estou querendo Que alguém me empurre ali Sem querer Só para ficar Dentro da piscina Lá vem o Special Teams Da equipe do Galo Para o retorno Nós temos lá O Johnny Santos Como retornador Da equipe do Flamengo Posicionado lá No backfield O chute Executado Johnny Faz a recepção ali Agora vai ter que retornar Acaba escorregando ali O Johnny não consegue Um bom retorno Acabou ali Favorecendo Para a defesa Do Galo Futebol americano O Johnny O retornador Camisa número 1 Acabou escorregando ali E vai começar ali Da linha de 10 Prejuízo Agora vamos ver Como que vai entrar O ataque Uma mão ali Vamos ver se ele vai Começar a distribuir Melhor A bola Ver também Como que o Galo Vai jogar contra o jogo Corrido Do R40 E também vamos ver O Flamengo Mamão 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 Chama Snap Prefere um passe O passe Executado Ficou na indecisão ali O Jiraya Se o passe era para ele Se o passe era para o Camisa 81 Mega É parecer ali que a rota do Mega Era mais para bloquear Do que de fato para receber Foi uma falta de comunicação ali É uma terceira descida para 8 Adesão com 50% de desconto Só e exclusivo E oferece para você Aponte o celular para o QR Code Que está na tela E aproveite essa condição Imperdível Opa Tem falta na jogada ali Acabou ali Vamos ver quem avançou Em cima de quem Quem cometeu a falta Felipe Carneiro No anúncio Falta na jogada Saída falsa Ataque 44 5 jaras de penalidade Repete o descida A falta do Frajola ali O Tairendi Da equipe Do Flamengo Os jogadores do Flamengo Estão lá discutindo Com o Felipe Carneiro Sobre a falta Conversando ali Falando que provavelmente Houve um contato ali O que caracterizaria Uma falta na verdade Da defesa Um encroachment ali Mas pelo que parece A falta Está mantida Recua 5 jardas Então agora É uma terceira descida Para 13 Para a equipe do Flamengo Registrando a presença aqui Do Fábio Caldas Da Janalba Fernando Fernando Júlio Oliveira O C3 perguntando Está quanto Está 7 a 0 Para a equipe do Galo Futebol americano A gente já vai inserir o placar Já já Para vocês Mamão Chama o Snap Quarto é bem Conhecido da equipe do Galo Grande conhecido Do futebol mineiro Jogou aqui por vários anos O Vitor Hugo Mega Consegue ali um avanço Ou não o suficiente Para a conversão Da primeira descida Então o primeiro Two and out Do jogo Vai para a equipe do Galo É Essa foi um drive Que essa falta Prejudicou bastante Porque Os dois avanços Somados ali Dariam o first down Mas Essa falta De posição Da OL Do Flamengo Prejudicou bastante Agora vamos ver novamente Galo E agora Quem está ali no retorno Agora sim o Chamone Agora sim o Chamone Camisa número 23 Tem ali o Panter Da equipe do Flamengo Posicionado Parece que é o Camisa 17 O Adriano Ele chama o Snap Vem o Punch Ele executa o Punch Tirando do Chamone O Punch Acaba saindo Curtinho ali Tentou tirar do Chamone Tirou Foi de todo mundo Ele tirou do campo Tirou de tudo Foi um Punch bem ruim Sunny Med Assistência Médica Sua saúde não espera Acesse o QR Code E saiba mais O Punch Executado pelo Adriano Camisa 17 Do Flamengo E não foi bom A bola está sendo posicionada Ali na linha De 24 Do campo de ataque Foi péssimo Para o Galo É maravilhoso Mas para o Flamengo Foi um posicionamento horrível Se a intenção Era afastar o perigo Foi justamente O contrário Exatamente Foi feito ali Crítico do Punch Do Adriano Não foi bom E vem o Galo de novo Aguinaga Chama o snap Vem o passe O passe Para o Vilaça Fez uma bela recepção Ali o camisa número 1 Teve que se abaixar ali Para fazer o contorno A bola estava viva Ou não Não A bola não estava viva O pessoal questionando ali Ah recuperei Não recuperei A recepção feita pelo Vilaça Conseguiu aí Um avanço O jogador do Galo Futebol americano Um avanço ali De 5 jardas É uma segunda para 5 É o Vilaça já recebeu Já estava Down by contact Já né Já recebeu no chão Então não tinha muito O que fazer ali Uma segunda descida Para 5 Para a equipe do Galo Futebol americano Está ali posicionado O Aguinaga Chamando o snap Com tempo Com proteção O pocket vai dando Espaço A recepção feita pelo Pokémon Vai se livrando Além da marcação Estava ali o camisa Número 25 O Bruno Valadares Impediu um avanço maior Mas não conseguiu impedir A conversão de primeira descida Mais uma descida Renovada Filipe Júnior A secundária do Flamengo Está dando muito espaço Para essas recepções Mais curtas E a gente sabe Que os Receivers do Galo Costumam receber E ganhar muitas jardas Após Então ficar marcando Em zona Receiver do Galo Acho que não é uma boa opção Para o Flamengo não Lembrando o placar do jogo 7 para o Galo Zero para a equipe do Flamengo Chama Snap Aguinaga Passe rápido Completado ali Com camisa 16 Vai se livrando da marcação Para 20 Filipe Júnior As faltas estão Dificultando bastante A vida do Galo Acho que já fez mais faltas Nesse começo de jogo Do que em muitas partidas Do time inteiro Porque Só não pode ser igual Aquele jogo do Galo E Vasco Pela BFA Então a gente vai terminar Isso aqui 5 horas da tarde Queremos almoçar Queremos almoçar Lá vem de novo Aguinaga Agora uma primeira descida Para 20 Para o Galo Futebol americano Posicionado ali No backfield O Perry Slee Sai o snap A pressão feita Ele faz um chove ao pés Ali com o Perry Slee E agora deram espaço Para o norte americano Ele faz o avanço ali De 13 Jadas Recupera um prejuízo Ali das 10 A falta avança Mais 3 Agora uma segunda descida Para 7 Você tem que confiar Muito No seu running back Ou no recebedor Para você fazer um passe Como esse No meio da linha Adversária Mas Perry segurou Bem a bola Conseguiu ali Um bom avanço Agora é uma segunda Para 8 jardas E agora Só estão se hidratando Alguns jogadores Se hidratando Porque está muito sol O pessoal pediu Uma aguinha ali Narrador tomando Uma dor aqui Falando que o número O pessoal falando Que o número 44 É Felipe Azeredo E não Azvedo A gente vai chamar De Frajola Pronto Não tem problema Mas todo mundo Chama de Frajola Eu nem sabia Que esse era o sobrenome dele Não Acho que eu falei Azevedo Eu não sei Eu falo Felipe Frajola Sem Frajola Pronto Resulvio Vem de novo O galo Futebol americano Mas segunda descida Para 7 jardas Para 8 na verdade Ali corrigindo Sai o snap Aguinaga Vem o passe Touchdown Touchdown Do galo Futebol americano Pokémon Camisa número 13 Converte Mais 6 pontos Para a equipe do galo Aqui no CTF Felipe Júnior Foi o que eu falei Na jogada anterior Não dá para ficar dando Esse espaço Para os recebedores do galo Se você vai marcar em zona Tem que fazer melhor Do que está fazendo Porque Está dando muito espaço Pokémon está toda hora livre Ou Pokémon Ou Vilaça Então o Flamengo Tem que consertar Essa marcação da secundária Agora vamos ver ali O snap Para o boizinho Acertar Ver se ele Continua Impecável Na partida Lá vem aí O kicker do galo Boizinho O snap feito Vem o chute O chute É bom 14 para a equipe do galo Mas tem falta Na jogada Falta marcada Pela arbitragem Vamos ver ali O que o Felipe Carneiro Vai conversar Com os seus auxiliares Ali Os afos auxiliares Que voou o flag Dos dois lados Do campo Teve uma falta Na jogada Offside Número 59 A falta foi declinada Matei o resultado Então O chute extra É bom 14 Para a equipe do galo Zero Para o Flamengo Felipe Júnior Agora Vamos ver novamente O Flamengo Vamos ver se eles começam Em uma posição melhor Eu questiono muito Essas decisões De retornadores brasileiros Que vem a marcação Chegando E ainda assim Decidem correr E botam o time Em situações bem complicadas Vamos ver Vamos ver se opta Da equipe do Flamengo O que foi a falta O galo O galo está se agredindo Mineirão Para ficar ligeiro Está dando para ver Está dando para ver o Mineirão Daqui Então ainda dá tempo Galera Quem quiser vir Torcedor do Flamengo Quiser vir acompanhar O restante da partida Pode vir no CTE Tem fud truck Tem água Cerveja Tem tudo aqui Tem sombra para a torcida Agradecendo também A torcida presente No CTE Lá na arquibancada Obrigado a todo mundo E você também Pode participar Da nossa transmissão Mandando sua foto Já já vou explicar Para vocês Como é que vocês vão Participar do sorteio Da camisa do Galo E um sorteio Da belíssima camisa do Flamengo Chama o Snap Mamão Entrega de novo Para a corrida do R40 Ele se livra ali Do primeiro teco Tem uns espaços Pelo lado esquerdo Consegue avançar o motor Está ligado ainda R40 Perigoso running back Consegue ali Um bom avanço Com as pernas E a equipe do Flamengo Vai andando em campo A equipe carioca O R40 É um fenômeno Ele já não é Um jogador tão jovem Ele joga futebol americano Desde 2008 2009 Ou até antes Se bobear E é impressionante Como ele tem vigor físico Para enfrentar A defesa do Galo Que está sempre na jogada O cara é E lembrando Você pode participar Da nossa transmissão Aqui no portal O Tempo Esportes O Tempo Esportes Aqui no Youtube Manda sua mensagem Dá seu joia Dá seu like Se inscreva no canal Aqui do O Tempo Esportes Sai o Snap É uma tentativa Elítica É bem snick Do Mamão Meio longe ainda Está aquele bololô Ali no meio campo A arbitragem Para ali o lance É uma jogada Diferente A vida é feita De boas e opções ruins Essa foi uma Bem ruim do Flamengo Um QB e Snick A duas Três jardas Contra a DL do Galo Não é uma coisa Muito inteligente De se fazer Geralmente a gente vê Um QB e Snick Nessa posição Como está agora Uma jarda Nessa posição agora Com uma jarda Faltando aí Pouco menos de um minuto Para o término Do primeiro quarto Placar de momento Ainda é 14 a 0 É uma terceira descida Para uma jarda Para a equipe carioca O Neivaldo falando Que o jogo é no CEO Da UFMG Não, é no CTE Não é no CEO Não Só corrigir O CTE é a sigla Mamão Está posicionado No quarterback Do Flamengo Chama o Snap Entrega para a corrida Do Johnny Ele consegue a conversão Da primeira descida Para a equipe carioca E aí chegou ali no teco O Bruno Lima Nascimento O Bundona Para evitar um avanço maior Mas move as correntes O time do Flamengo Agora sim Uma jogada inteligente Estamos esperando Um QB sneak A defesa também E aí vem o Johnny Que é um QB mais rápido Mais leve Consegue ganhar ali Duas, três jardas Para o First Down Final de primeiro período Final de primeiro período E aí quando O Felipe Carneiro Informa para a gente O final do primeiro período Terminando então Aí o primeiro Quarto de jogo 14 a 0 Vai ter uma parada técnica Para a reidratação A gente estava até recebendo A informação aqui A gente recebendo aqui A informação lá do campo Vai ter uma reidratação ali Dos jogadores E aí no detalhe Do Portal Tempo A torcida aqui no CTE Pessoal que está aí Na arquibancada Assistindo o jogo Acompanhando a transmissão E aí Olha só Quer participar da transmissão? Tira uma fotinha Posta lá no Instagram Você vai marcar Arroba Sunnymed Underline Arroba Exclusive Proteção Veicular Arroba Galo FA Arroba Flamengo FA Marca aí Esses quatro perfis Que eu te falei Postou lá no Stories Você vai aparecer na transmissão Nós vamos botar sua fotinha Bonita aqui E além disso Você vai concorrer A uma camisa oficial Do Flamengo Futebol Americano Flamengo Imperadores E uma camisa do Galo Futebol Americano Também Então assim Participa da transmissão Você pode postar Quantas vezes Você quiser Poste aí Várias fotos Lembrando de marcar Os quatro perfis Você vai aparecer aqui Na transmissão Do Tempo Esportes Agradecendo sempre O pessoal Do Tempo Esportes Pelo espaço cedido Ao futebol americano Nacional Lá vem A equipe Do Flamengo Está ali posicionado Mamão Quarterback Experiente da equipe Do Flamengo Chama e snap Entrega ali Para a corrida Do camisa número 7 É o Derek Antunes Tentou correr Pelo meio ali Agora eu vou Flag Para tudo quanto é lado A flag Lá no topo do vídeo A gente vê O camisa número 10 Do Flamengo Sem capacete ali É o Gabriel Lucas É o Jiraya Aí tem a falta Marcada ali Enquanto vai conversando A arbitragem O I'm Blue Marcando aqui Presença Bora Mengão O Neivaldo falando Ah né Também né A gente A gente Foi corrigir aqui Ele colocou O Neivaldo falou CEO Na verdade era céu Que ele queria falar Porque antigamente Era o céu É o céu está aqui em cima E na verdade É tem a divisão Do CTE Para o céu O céu ainda existe Saudades do céu Saudades do céu Saudades da UFMG Lá vem O Felipe Carneiro Para o anúncio Da falta Voou o flag Para tudo quanto é lado É o ato principal O rapaz Do bonezinho branco Falando Para a gente Não teve falta Ah tá Balançou a flag Lá em cima O árbitro já avisou Para a gente Não houve falta Na jogada É uma segunda descida Para a equipe Do Flamengo Mamão Chama o Snap Entrega para a corrida Do R40 Ele vai tentando Encontrar os espaços Pelo lado esquerdo Tem falta na jogada O motor do R40 Ainda tá ligado Perigoso Running back Do Flamengo Conseguiu aí Após o Teco Ganhar aí Um bocadinho De jadas Mas tem mais falta Na jogada O Felipe Júnior O short chegou Em cima dele Ali Na marcação Mas ainda assim Ele conseguiu se livrar É muito técnico É muito forte Ele é muito perigoso Pessoal pedindo Para falar de novo Os perfis aqui Mas o Felipe Carneiro Vai dar uma falta Teve uma falta Na jogada Formação ilegal Flamengo Será aplicada Cinco jadas Repete descida Então aí Uma formação ilegal Da equipe carioca A falta marcada Pela arbitragem Só falar de novo Os perfis Que estão participando Do sorteio Você vai marcar Arroba Sanemedi Underline S-A-N-E Med Sanemedi Underline A Exclusive Proteção Automotiva O Galo FA E o Flamengo FA Você vai marcar Esses quatro perfis Os perfis dos times Que estão jogando E dos nossos patrocinadores A Sanemedi E a Exclusive Posta foto no Instagram Lá no Stories Marcando esses perfis Você vai aparecer Na transmissão E participar Do sorteio Das camisas oficiais De Flamengo E Galo Galo e Flamengo Os times que estão duelando Aqui no CTE Da Pampulha Uma falta de formação Ilegal Prejudicando a equipe Carioca Recuando cinco jardas Chama Snap Mamão Tem bom tempo De pocket Quartebeck Carioca Vem o passe Buscava ali o Vitor Mega O passe foi um pouco Nas costas Do jogador Do Flamengo Camisa 81 Um passe incompleto É uma terceira descida Para o Flamengo Imperadores Felipe Júnior O ataque do Flamengo Ainda não está desenvolvendo O que a gente espera Dada a qualidade Dessa equipe O Mamão Desde o começo Da temporada Nesses dois jogos Até mesmo no Carioca Bem tímido Ele lançando A gente esperava Que com a chegada Do Mega Isso fosse mudar Alguma coisa Mas ele ainda Está muito tímido O jogo corrido Ainda é a prioridade Mas vai precisar Abrir muito mais O playbook Se quiser pontuar No Galo Lá vem o Flamengo Então para uma terceira Descida Para 12 já Chamou o Mamão Faz um dropback Vem a pressão Faz a recepção ali O R40 Tem espaço Running back Mas aí O tackle Rapidamente efetuado Pelo jogador Do Galo O camisa Número 4 O De Luca Aparecendo aí Pela primeira vez Do jogo Impedindo aí Um avanço maior Do running back Da equipe do Flamengo É uma quarta descida E eles Eles vão chutar Chutar está longe Não Punch Ah Chutar está longe Chutar está longe Se fosse ali Vamos pôr ali Bola na linha de 42 42 50 Seria um chute Ali de 60 jardas É um chute difícil Principalmente aqui No CTE Né Que é um local Aberto Seria um chute Bem difícil Vem para o punch A equipe Do Flamengo A gente está A gente está vendo ali Uma mão Mas aí A arbitragem Para o jogo Antes da hora Vamos ver o anúncio Atraso de jogo Número 4 Flamengo 5 jardas de penalidade Repete Quarta descida Um atraso de jogo Esse é aquele proposital Proposital Para dar mais Mais espaço Para o punch Para tentar Deixar o galo Numa posição pior Isso é bem comum Na NFL A gente vê muito Essa falta Proposital Então aí Tomou mais 5 jardas De penalidade A equipe Carioca Vem para o punch Ali Uma mão Vem o snap Snap um pouco baixo QB punch Aquele chute Balãozinho Pedindo o fair catch Ali Opa Pediu o fair catch O jogador do galo Agora Flag para tu Flag para tu Flag para tu Flag para tu Do que é lado Essa é uma falta boba Você tem que prestar atenção Se o jogador está pedindo Fair catch Ou não Depois que ele pede O fair catch Ele não pode ser Tocado Não pode ser tocado No caso E o que aconteceu Encostou Foi falta Voa flag para tu Você vai ver o replay Aqui no tempo Esportes Uma mão Quarterback da equipe Do Flamengo Executando o punch Aí você vendo O jogador do galo Fazendo um sinal E aí o camisa Número 13 O Balotelli Cometendo a falta E ele viu Que ele já veio Pedindo Fair catch O chão Estava umas 10 jardas Atrás pedindo fair catch Parece que teve mais falta Houve uma falta Na jogada Falta pessoal Do Flamengo Número 13 15 jardas de penalti Primeiro Então aí a falta A interferência No fair catch Contra O Balotelli Então dando 15 jardas De presente Do ponto Onde foi a falta Então assim Ainda avança bem ali O ataque do galo Movimentando E andando em campo O time atleticano Mandando a mensagem Aqui a Maria Lúcia O jogo ainda não terminou Vai Mengão Nós Petropolitano Estamos torcendo Pessoal Marcando presença Aqui Fala de novo Os perfis Já falamos Os perfis Veio ali Tentativa do galo Avançando Um avanço curtinho O Saulo falando O R40 O Frajola O Dedéco É do Cabo Frio Rox Nas gramas Do Brasil Sane Mede Assistência Médica Sua saúde Não espera Acesse o QR Code E saiba mais Lá vem de novo Vagnaga Chama no snap Tem tempo Tem proteção Vem o passe Buscando aqui O Pokémon O Teco Rapidamente Efetuado ali Pelo Camisa 59 O Silmar Braga O passe incompleto É uma segunda É uma terceira descida Para a equipe do galo De novo Ele estava sozinho Se não vem o lineback Fazer a cobertura O Pokémon ia receber E ganhar mais Algumas jardas É uma terceira descida Para a equipe Do galo Futebol americano Recebendo as instruções Ali O ataque Atleticano Em campo A defesa do Flamengo Bem aqui Nas marcações Dos jogadores Chaves Do galo Aguinaga Posicionado Chamando o snap Com o tempo Com o espaço No pocket Um passe rápido Buscando aqui O jogador Número 14 Era o Patrus Ele consegue A conversão Da primeira descida Posiciona a equipe Do galo Bola na linha De 38 Do campo De ataque Um belo passo Do Aguinaga Ali no meio Da marcação No meio Do campo Boa recepção Também do Patrus Que a gente está vendo No replay Um belo passo Estava pressionado Até que eu vejo Ele segurou a bola Foi uma pancada forte Bela recepção Um belo avanço Do galo Patrus aí Convertendo E movendo as correntes Para a equipe Do galo Futebol americano Lá vem de novo O Aguinaga Chamando o snap Entregando Mentira Passe rápido Acionando aqui Novamente o número 14 Da equipe do galo O Patrus Conseguindo novamente A conversão Da primeira descida E movendo as correntes O camisa 14 É o galo agora Está abrindo as opções Né Playbook Passando bastante Não só para os seus alvos Mais óbvios Né O Patrus Que o mais jovem Ainda não é tão conhecido Então é A marcação Às vezes não vem tão forte Lá vem de novo o galo Para uma primeira Para 10 Bola na linha De 28 Do campo de ataque Aguinaga Chamando o snap Com o tempo Com o espaço O passe aqui Com o Paris Lee Vem correndo Pelo lado direito Do campo Ele acaba saindo ali Na linha de 21 Do campo de ataque É uma segunda descida Para apenas 3 jardas O galo Está avançando Suave Sem muita pressão Do Flamengo Teve só Essa recepção Do Pokémon Que não foi Efetuada Mas fora isso O galo está muito bem Lembrando Essa transmissão É uma parceria Do Portal Tempo Esportes Com a Brasil FA Brasil FA Que buscando aí Sempre o desenvolvimento Agradecendo os amigos Da Brasil FA Sai o snap Bola com o Paris Lee Ele vai tentando os espaços Consegue encontrar ali Um corredor pelo meio Vai encontrar aí De zone livre Touchdown Do galo Futebol americano 50 vezes Paris Lee Ele que estava Em busca desse touchdown Marca seu 50º Touchdown Com a camisa Do galo Futebol americano 50 vezes Paris Lee Aí no replay Para você Filipe Júnior Pura habilidade Essa jogada Ele não enfrentou Os tackles Ele saiu De todos De uma forma Quase Está tendo aulas Lá com o Carlão Porque ele dançou Teve uma habilidade Muito grande É o Paris Lee Um dos grandes jogadores Talvez o maior jogador Da história do galo Assim a gente pode dizer Falta ali Na jogada Filipe Carneiro Vai avisar Para a gente O que foi Saída falsa Ataque Número 40 Cinco jardas Vai recuar Cinco jardas Na tentativa Do try Na tentativa Do ponto extra Bola vai ser Posicionada Aqui na linha De oito jardas Para o chute Do boizinho O Marcelo Tolendal Vocês deveriam Informar os nomes Dos jogadores Que formam L e DL São fundamentais E vocês não dão valor Mentira Nós damos valor Aos nossos gordinhas Principalmente Porque o coordenador Foi um Então a gente Sempre fala Quando há um bloqueio Bom Tem falta Na jogada Tem ali Uma tentativa De corrida Já que o chute Não foi possível Mas a falta Marcada pela arbitragem Vamos ver aí O que houve Se houve Um false start Se houve Uma queimada De largada Da equipe do Flamengo A arbitragem Vai conversar Ali Vai avisar Para a gente O que aconteceu O que aconteceu Filipe Carneiro O homem do apito Vai fazer o anúncio Teve uma falta Na jogada Offside Número 28 Flamengo 5 jadas de penalti Repete o try A falta A falta ali 5 jadas de penalidade Repete o try Agora é a jogada De malandragem Ali do jogador Do Flamengo Que deu aquele Só um Total Aqui é sustinho O jogador do Galo Sentiu ali a pressão Deu uma movimentada Antes da hora Não pode E o Galo Vai para os dois pontos Agora E aí Agora Cansou Cansou ali De tentar de novo O chute extra Vem aí Para a tentativa De dois pontos Está colocando lá O Agnaga E o Paris Lee 20 a 0 Para a equipe Do Galo Pode tentar Um 22 a 0 Com essa conversão De dois pontos Agnaga Chamando o snap Com o tempo Vem o passe O passe Incompleto Quase que fez A interceptação ali O camisa 52 Do Flamengo O Médici O passe Incompleto A tentativa De dois pontos Falhou Então Galo 20 Flamengo 0 Jogo válido Pelo brasileirão D1 Você acompanhando aqui No Tempo Esportes Pelo Youtube Desce e Deluca Mandando aqui Parabéns A transmissão Qualidade Obrigado Desce A gente Sempre tentando E buscando elevar O nível Do FA Vamos atualizar Nos placares Da D1 Também Está tendo Agora Rio Preto Vales 28 a 14 Contra o Gama Leão de Judá Jogão Jogão O Spartans Está recebendo O Paraná HP Está 6 para o Spartans E 16 para o HP Informando Sunny Med Assistência Médica Lá vem aí O time de especialistas Do Galo Futebol Americano Jaqueline Azeredo Vai Felipe Frajola Estamos na torcida A Fernanda Andrade Reage Imperadores O Leandro Correia Os atletas do Flamengo Estão errando o técnico Desistindo da jogada Contra a equipe Do nível do Galo Isso não pode acontecer É a opinião do torcedor Que tem corneta também É um clássico Os ânimos Sempre são bastante Aplorados Quando tem Galo E Flamengo Em qualquer esporte Talvez seja um dos grandes clássicos Da atualidade No esporte nacional Ele transcende Qualquer esporte É uma rivalidade Forte aí no Brasil E que fique só no campo Esportivo Essa rivalidade Lá vem o chute De retorno A bola está quicando ali E a bola está viva Recuperada pelo Galo Que mole que deu agora O time de especialistas Do Flamengo Ninguém foi na bola E acabou virando Um sidekick Recuperado pelo Galo Lago, isso me irrita tanto Desconhecimento da regra Bola no kickoff É viva Tem que recuperar Não tem essa Não espera Ah, vou esperar o kick da bola Não espera Vai na direção da bola Porque aí acontece isso O chute totalmente Despretencioso Provavelmente Ele achou que era um punch Ali pela distância Ali Ninguém do time do Flamengo Foi na bola O jogador do Galo Esperto no lance Você vendo no replay aí A bola clicando ali Na linha de 20 Ela não saiu Tinha muitos jogadores próximos Exatamente Quem que estava ali Na recuperação O 19, o 24 e o 1 Estavam cercando ali Na posição E não foram na bola Estava ali Era o Martins Na recuperada Esperto Foi ele Sai o snap Agnaga Entrega para o Perry Slee Ele vai correndo pelo meio Tem espaços ali Agora Belo teco Efetuado Pelo camisa Número 28 É o Euclides E agora é treta Sai Não, não, não Treta Não, não, não Treta não Os times no Brasil Não dão tanto valor Para os special teams E quem faz isso Se dá muito bem O Galo é um desses times Que treina muito bem Nessa posição E os times precisam Olhar mais isso Porque isso é É um erro Da base do esporte A gente viu ali Arbitragem conversando Com o Nicolas Teve uma treta Na TL ali Um bolo Um princípiozinho De confusão Os ânimos ali Vão Abaixando O Felipe Carneiro Com a mãozinha levantada E no detalhe da transmissão Teve uma falta na jogada Conduta antidesportiva Número 53 Galo Quinze jardas de penalidade Primeira descida Então a falta do Nicolas Aí o linha ofensiva Da equipe do Galo Facilitando a vida Da equipe do Flamengo Andando quinze jardas Para trás Após o término Da jogada E agora Que era uma segunda Para cinco Não era uma segunda Para seis jardas Eu costumo falar Que faltas para o Galo Só ajudam Nos estéticos Dos jogadores Porque eles recuam E vão avançar E você ganha mais jardas O time consegue Sair muito bem Dessas situações Mas tem que parar Com isso É uma falta boba E uma segunda Para vinte e uma Exatamente Agora Fica mais difícil Mas É uma segunda Descida Para vinte e uma jardas Galo Vinte Flamengo Zero Aqui Do CTE Da Fampulha Aguinaga Chamando o Snap Com o tempo Com o espaço Vem a pressão Ele faz um passe Com o Paris Lee Se livra do primeiro Marcador Tenta ali Um avanço maior Acaba se livrando Bem ali Do camisão Nobre 28 Euclides Senão ia livrar Um teco Ali Dos jogadores O pessoal ainda Do Flamengo Reclamou De uma interferência Da sideline Os jogadores Do Galo Foram ali Dar uma Aloprada Ali Não pode Um pouco excessivo É O pessoal tem que segurar Um ânimo também Na sideline Senão falta Pessoal Antônio Como foi a primeira descida Se a falta Foi após a julgada Não foi primeira descida Foi uma segunda E na verdade Aí você acompanhando Um replay Lá vem de novo A equipe Do Galo Futebol Americano Sai o Snap Aguinaga A pressão Vem O passe Completado Ali com camisa 16 Era ali O Martins Ele consegue ali Também Movimentar Um pouco O marcador De Downs Para a equipe Atleticana Coloca o Galo Numa terceira descida Para três Felipe Júnior É A distância Já foi Aquelas 21 jardas Sai o Snap Bola está viva O passe Para o Vilaça Agora Que defesa Ali do Marcelo Júnior Mas era uma Free play Tinha uma falta Ali Só lançou Se der 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 Mas Tem falta Na jogada Felipe Carneiro Ali no anúncio Da falta Teve uma falta Na jogada Offside Número 93 Cinco jardas De penalidade Primeira descida E dá Cinco jardas De penalidade A defesa Do Flamengo Offside Queimou ali Fez a invasão Na zona neutra Depois do Snap Offside Bonitinho Marcado pela arbitragem Primeira Para o gol Felipe Júnior É o Galo Novamente Na red zone Mais uma Tentativa De touchdown E o time Vem avançando Muito bem Está variando Bastante jogadas A gente só está vendo O Perry Sling Em campo Geralmente Fica rotacionando Bastante Entre ele Marquinhos Fadini Mas hoje Só o Perry Sling Lá vem o Galo Por uma primeira Para o gol Bola ali na linha De sete jardas Sai o Snap Aguinaga Vai resolver Com as próprias pernas Ele tem espaço E cruz Em de zone Touchdown Do Galo Futebol americano Marcos Aguinaga Aí resolveu Com as próprias pernas O quarterback Da equipe Do Galo Colocando mais Seis pontos No marcador 26 para o Galo Zero Para a equipe Do Flamengo Aí no replay Para você Fez ali Redoption Deixou o Perry Sling Ali no vácuo Preferiu correr Com a bola É tem Tem o Perry Sling De running back E o Agnaya Que corre muito bem Nessas jardas Finais do campo Tem feito muitos Touchdowns Na competição E Vai novamente Para dois pontos Porque o Galo Gosta de ter Os números certinhos Ali né Para Nos estets Os estets Ali agora Converter esses dois pontos Fica um para o anterior Um para agora Para fechou Compensa Aguinaga Vem a pressão Se livra ali Faz um rollout Para a direita Vem o passe O passe Incompleto Com camisa Número 13 E o Pokémon Não consegue A conversão Dos dois pontos 26 Para a equipe Do Galo Futebol Americano Zero Para o Flamengo Felipe Júnior É agora O Flamengo Realmente Não está conseguindo Se encontrar Na partida O ataque Não está fluindo Muito bem Está avançando Algumas jardas Fazem algumas faltas A defesa Está dando muito espaço No jogo Aéreo Para o Galo E está sendo penalizado O Galo Não está perdoando Não é um time Que tira o pé Não vai tirar o pé Até o final do jogo E O Flamengo Tem que se acertar Porque senão Vai ser pior A gente vendo ali Os árbitros Conversando Vamos ter esse retorno De kick-off Da equipe Do Flamengo A gente vê Posicionado ali O Johnny O camisa número 1 Para o retorno E o Galo Vai colocando Um bom placar Nesse primeiro tempo De jogo A gente já está No segundo quarto E o Galo Vai vencendo Momentaneamente Essa disputa Válida pelo Brasileirão D1 Vem de novo ali O jogador do Galo Para o kick-off O chute Executado A bola vai entrar Na endzone Touchback Para a equipe carioca Agora sim Tudo correto Sem drama No special teams E o Flamengo Vai começar Em uma das suas melhores Posições de campo Sem sufoco Vamos ver agora Como que o mamão Vem Vamos ver se o time Consegue avançar Se melhora Adesão com 50% Ainda vai dominando Dominando as ações Tanto ofensivamente Quanto defensivamente No jogo E o Flamengo Que até agora Não conseguiu desenvolver O seu ataque Com uma mão É ele com a bola As mais perigosas Teve uma falta Teve uma falta Na jogada Interferência de passe Número 4 Ataque A falta foi declinada Touchdown O touchdown É válido O Flamengo Tira o zero Do marcador Aqui Em Belo Horizonte 26 Para o Galo 6 Para o Flamengo Vem para a conversão Aí do ponto extra O time carioca Que belíssima Jogada A conexão ali Ramon Martiri Vitor Hugo E a gente falou O ataque do Flamengo Não estava desenvolvendo Faltava aparecer Está aí Agora foi Agora Utilizou a sua principal arma Foi um touchdown O que? De 80 jardas? Foi 80 jardas Foi do touchback Isso Da linha de 80 jardas É uma jogada Típica do Mega É o Mega Que a gente viu Aqui no Galo Por muitos anos O recebedor muito alto Pega um Assim Passa perfeito Para ele E aí a torcida Do Flamengo Presente aqui no CTE Está comemorando Lá na arquibancada Pessoal presente Que também acompanha No jogo Vem para a conversão De dois pontos Mamão Passa em profundidade Buscando o Mega Ele converte Os dois pontos Para o Flamengo A conversão De dois pontos É válida 26 Para o Galo Futebol americano 8 Para a equipe Do Flamengo Imperadores Felipe Júnior Esse passe Do Mamão Para o Mega É muito O que a gente Sempre viu Do Mega Fazendo É um jogador Muito alto Então o passe Tem que ser mais alto Para ele vencer Essa batalha Contra o Defensive back Na altura E isso é tradicional Ele faz isso Muito bem E agora Flamengo Deu uma Pelo menos Ligou a chavinha É o primeiro Touchdown Que o Galo Leva no Brasileirão No Brasileirão Só tinha levado Três pontos Até agora Contra o Cruzeiro No Brasileirão No Brasileirão Um fio de gol É um fio de gol Do Shao E esse é o primeiro Touchdown Nessa competição Eu não discuto Que o Felipe Júnior É o homem dos donos Ele sabe o nome De todo mundo A escalação De todo mundo Então se ele falou É 99% Que seja isso Então Primeiro Touchdown Sofrendo pelo Galo No Brasileirão Lembrando que já Sofreu Touchdown Na BFA Inclusive Sofreu Acho que o maior Número de pontos Da história Aqui no CTE Contra o Vasco Mas o Flamengo Colocando aí Opa 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 Deve vir um anúncio De alguma coisa aí Será? Vamos ver ali Tá Só refugaram mesmo O chute Vem de novo aí O kickoff Da equipe do Flamengo Com camisa número 17 O Adriano Filho Ah Vem ele pro chute Executado O chute E vai ter retorno Tem retorno Pra equipe do Galo Com o Pokémon Tem ali Contando com bons bloqueios Ele tenta cortar Pelo lado esquerdo E aí puxado Rapidamente Pelo pé Tava ali Pelo camisa 38 A falta marcada ali Mais uma treta Na TL Ali entre o camisa 54 E agora o camisa 87 Camisa 87 Do Galo É o Fatal O 54 É o Derock Tá ali Duas faltas na jogada Número 57 Flamengo E número 87 Galo Antidesportiva As faltas declinam Primeira descida Condutas Antidesportivas De ambas equipes Só ratificando Número 54 Do Flamengo Aí agora assim Corrigindo Foi o camisa 54 Tauan Vulgo Derock O cara tava ali Comentei uma falta Ele o Fatal ali Na troca de gentilezas E amabilidade Entre os jogadores Ali no campo As faltas se anulam Vem aí o Galo Futebol americano Bola na linha de 48 Do campo defensivo Lá vem o Aguinaga Agora com o Marco Geller No backfield Trocou aí o Perry Wesley Sai o snap A pressão vem Tem que se livrar ali Rapidamente da bola Aguinaga faz um rollout Vem o passe O passe buscava ali O Patrus Eu até achei que ele ia tentar Fazer um Um pouquinho pra trás Uma mágica Ali o passe Ele passou um pouquinho Da direção da bola Ele passou O passe foi no lugar certo Ele foi muito rápido Passou do ponto da bola O passe incompleto Uma segunda descida Pra 10 Mas a pressão Tá vindo Tá Iago A pressão do Flamengo Tá surtindo efeitos Tá fazendo O Marco Aguinaga Tem que sair do pocket Que é uma coisa Que ele não faz muito No Galo Porque a proteção É sempre muito boa E Tem que tomar cuidado Pra não levar um sec E lembrando Esse jogaço Que você tá assistindo Transmitido aqui no portal O Tempo Esportes Pelo YouTube Aguinaga Tem falta na jogada O passe ali Buscando camisa Número 14 do Galo Ele ganha ali Algumas jardinhas Era o Patrus Mas há uma falta Na jogada Marcada pela arbitragem Vamos ver aí Qual que é a sinalização De infração E tem um jogador Do Flamengo Também caído em campo Vai receber Atendimento médico Ali A gente vê até A equipe médica do Galo Também entra em campo Pra ajudar E o bom é que No futebol americano A gente Ó Já tirou a flag Não tem falta Tá sentindo Cãibras O jogador do Flamengo É Ele caiu sozinho Ali Desceu Calor Cãibra Tá bem forte O sol Lá embaixo É O médico do Flamengo Ali fazendo o seu trabalho E Já tá no finalzinho Do segundo quarto Né Iago Vamos ver o que Que o Galo Faz agora Tá numa terceira descida Até longa Né Pro time E lembrando Taça Brasil E aí Agradecer os amigos Da Brasil FA Então Tem Estamos chegando aí Próximo Do Two Minute Warning Já já deve vir Um anúncio Ainda tá recebendo Atendimento ali O jogador Do Flamengo Sentindo a cãibra No detalhe aí Você vê o torcedor Do Galo Futebol americano Aqui no CTE Pessoal presente Ali na arquibancada Tá ali Tá ali Aí ó Vem aí Levantando Camisa Número 58 O tanque E você vendo No detalhe A torcida do Flamengo Também presente Aqui no CTE Também tá ali Escondidinha Na sombra Mas também presente Aqui em campo Os torcedores do Flamengo Que vieram aí Acompanhar esse jogão Aqui no CTE Da Pampulha Lá vem o Galo Futebol americano Uma terceira descida Pra equipe mineira Passando a jogada ali O coach Quinas Explicando a jogada Tem o Marco Guellen No fundo Chama o Snap Aguinaga Com o tempo Com o espaço Vem o passe Passe completo Com o Pokémon Ele consegue A conversão De primeira descida Pra equipe do Galo Futebol americano Bola ali na linha De 24 Do campo De ataque Pro Galo F.A É mais uma vez Quase na red zone Ainda dá tempo O relógio Tá correndo ali O Galo Acho que ainda Quer mais O Pet Down Pessoal falando Que é o papo Atrás do câmera Não É o papo Atrás da cabine De transmissão Com o diretor De imagem O pessoal Da Arena TV Aí você Vendo no replay A jogada Do Pokémon Sai o Snap Marco Guellen Tenta correr Pelo meio Aí rapidamente Os tackles Pelos jogadores Do Flamengo Tava ali O camisa Número 53 O 53 O 93 Também Tava ali O 53 O Ival O 93 O Gentil Dois dinossauros Os caras gigantão E antigos também O Ival Tá aí Desde sempre Os caras gigantes Os caras mais antigos Que o próprio FA Aqui no Brasil Quase isso Vem da praia Ainda Vem lá Do Carioca Bol Nas areias Da capital Fluminense Aguinaga Com o tempo Agora tem que fazer Um rollout Sai do pocket Vem a pressão Dos jogadores Flamengo Vem o passe Buscava ali O Pokémon O passe incompleto É uma terceira descida Pro Galo FA Agora a pressão Surtiu efeito Não tinha O alvo Tava lá no fundo Mas O Aguinaga Acho que não conseguiu Acertar O posicionamento Correto Pra fazer o passe Certinho Pro Pokémon Já já Tem um two minutes Faltando aí Dois e alguns Quebradinhos 2 e 25 9 e 35 É isso aí Dois minutos e 25 Faltantes Aqui no nosso relógio O Saulo falando Que o Carioca Bol Tem que voltar Esse ano Melhor campeonato De FA da areia É verdade Chama Snap Aguinaga Tem tempo Tem a proteção Vem o passe Buscando o Vilaça Não Vilaça Não tá no local Correto Pra ele fazer a recepção Ali não é o lugar dele Não é O lugar dele É lá no canto Ali ele não consegue É só lá atrás Ele só consegue No fundo da endzone Do lado esquerdo Qualquer outro lugar Ele não faz a recepção Tá no manual De instruções Do Vilaça Exatamente Passe incompleto Ou a quarta descida Quarta descida Pra nove Vem Vem pra tentativa Vem pro touchdown Aguinaga Chama Snap Possibilidade de um passe Tem muito tempo Ah O passe incompleto Belo tackle Viu Belo tackle Do camisa número 54 O The Rock E aí é um turnover on down Primeiro turnover on down Do galo no jogo Mas o tackle ali Eu senti O The Rock É gigante Por isso que ele tem Esse apelido Maravilhoso O tackle do The Rock Aviso de dois minutos Para o término do tempo Agora sim Um aviso de dois minutos Um tackle limpo Limpíssimo o tackle Como manda o manual Fechou ali o ombro certinho Gostei de ver esse momento Do narrador Falar da torcida A valorização total Nós valorizamos Todas as pessoas Que participam do FA Dos jogadores Aos dirigentes E principalmente Os torcedores Porque sem torcedor O FA E nenhum esporte Não é nada A gente sempre Vai valorizar E sempre vamos valorizar O pessoal que acompanha Os times que vem visitar Minas Gerais Quem mostra Que o pessoal É aguerrido Mesmo com o time Tá fechadão Como o pessoal carioca Fala É o meu faixa preta Lá vem ali Equipe do Flamengo Handoff ali feito com Um R40 O tackle rapidamente Efetuado pelo Mr. Big Head O Felipe Schor Roberto Schor É tanto Felipe Que a gente tem Todo mundo é Felipe hoje Todo mundo é Felipe hoje O Roberto Schor O Roberto Schor O Big Head Tava ali no lance Time out Esse é o primeiro time out Do Flamengo 10 e 7 Faltando aí Pra tentar diminuir Diminuir a vantagem É o pedido aí Do torcedor carioca Nesse primeiro tempo Um apelo Um apelo Daqui a pouco aparece Um Ash aí E já vem Manda a bolinha ali E já resolve o rolé Segunda descida Pra nós A gente acha Eu não sei a música Não vou nem tentar cantar aqui Lá vem o Mamão Passe rápido Buscando ali O R40 Ele tem espaços Ele vai conseguir A conversão da primeira descida Pra equipe do Flamengo Bela jogada Agora do Romulo Ramos Jogador de seleção Sim Jogador de seleção Esteve presente Quase todas Escalações Dessa seleção Inclusive Ago Hoje Tem convocação Hoje tem convocação Deixa eu só fazer uma Vai lá Tem uma pessoa Que mandou mensagem aqui Que já mandou Uma ameaça Rochinha Um abraço Pro Rochinha Mandou mensagem aqui Pediu Um abraço Mamão Tem falta na jogada Vem o Passe Buscavo ali Novamente O Vitor Mega Tava na marcação De Luca Mas há uma falta Na jogada É uma falta Ao que parece Da defesa atleticana São duas né Offside 99 defesas 5 jadas De penalidade Repete Decida E aí A falta Marcada Contra a equipe Atleticana A favor Do Flamengo Avança 5 jadas E uma primeira Para 5 Para a equipe Carioca Continuando Iago Temos escalação Hoje Às 18 horas Vai ser anunciado A convocação Da seleção brasileira Para a classificatória Do Mundial De 2023 A classificatória Ainda não sabe Se vai ser aqui Vai ser no México Ou em outro lugar Mas vai ser Ano que vem Em janeiro Então a convocação Sai hoje Lá vem a equipe Do Flamengo Mamão Faltando 1 e 16 Consegue a recepção Ali o Vitor Mega Conversão da primeira Decida Está se tornando Um matchup Um jogo Ali Após o Giraia Na verdade Estava ali o Giraia Na recepção E o De Luca Sofrendo Daquele lado do campo Giraia Mega É só nome de peso Ali Colocaram No começo do jogo O Mega Estava no Moraes Era o Moraes Que estava marcando ele Agora deslocou Para o outro lado Para o De Luca Qualquer um dos dois lados O Galo está bem servido Mas está sofrendo mais Agora com o De Luca Cobrindo ali o Mega Sai o Snap Mamão A pressão vem Passa com o Romulo Ramos Ele se livra do primeiro tackle Se livra do segundo Se livra do terceiro Não passa Do quarto tackle Rapidamente ali O Aquila Ele deu O primeiro Não apagou o motor Voltou E conseguiu o sec ali Junto com o Bundona também Dá para dividir para os dois ali Mas uma bela jogada do Aquila Time out Esse é o segundo time out do Flamengo 11 e 26 A gente está vendo aí Vamos mostrar aí para vocês Chegando na imagem Camisa 49 do Galo Ele Marco Túlio Túleba Túleba O MVP defensivo Porque a gente já falou ontem na transmissão Se tem brasileiro Ele já é o MVP em qualquer esporte Exatamente Então não foi Foi o Túleba Então o Túleba É o MVP Que jogou lá Pelo Istambul Rams A AFL Exatamente European League of Football E agora está aí Entrando em campo Os números dele para um DL São muito bons DLs não são máquinas de tackles Porque geralmente Os linebackers São jogadores que dão mais tackles Em times E o Túleba Teve uma performance sensacional Lá Líder em sex Em tackles for loss Fez uma baita De um campeonato Na estreia dele Lá na Europa Faltando 15 segundos Para o término Desse segundo quarto 15 segundos Para o Flamingo No relógio Mamão Drop back Tem um bom tempo Vem o passe E aí estava bem Na marcação ali Tem falta É falta Para tudo quanto é lado Era o Chamon E o Martins Ali na marcação Do Giraia Era o Giraia No lance Chamon Tentou ali Fazer excepção Ou o Martins Também Tentou E o pessoal Marcou a falta O Merlin Calazans Me manda um beijo Ao vivo Iago Um beijo Para você Merlin Um beijo Para você Pediu Está aí Um beijo Para você Meu amigo Está acompanhando A transmissão Merlin Que é narrador Há 86 anos De futebol americano No Brasil Já narrou Futebol americano Quando 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 o que? Quando o Brasil Embarcou para a Segunda Guerra Mundial Ele deve ter narrado também Provavelmente Teve uma falta na jogada Uso ilegal das mãos Número 21 Galo 10 jadas de penalidade Primeira descida A falta do Moraes Uso ilegal das mãos Então vai movendo A sua gente Última forma Última forma 10 jadas de penalidade Mantém primeira descida Lá vem a equipe Do Flamengo Está posicionando ali O marcador de descida O marcador de downs É uma primeira descida Para cinco Para a equipe carioca Faltando aí pouquíssimos segundos Em relógio Para o Flamengo Imperadores Mamão Posicionado ali em campo Com camisa 24 Lint Mamão Chamando o snap Entrega para o Lint Ele tenta correr Pelo lado direito A defesa do Galo Ligeira no lance Estava ali O camisa número 32 O Pimentel E aí Gastando O último pedido de tempo O time do Flamengo Para tentar alguma coisa Nesses segundos Finais de jogo Time out Esse é o segundo time out Do Flamengo Restando 20 segundos É o último time out Da equipe do Flamengo Merlin falando Eu narrei com o R40 Cabeludo ainda É da época Que a gente era magro Esse é o último time out Do Flamengo Lá vem Narrei o Tuleba No Ribeirão Preto É isso Alguns feitos De Merlin Calazans Faltando aí pouquíssimos segundos Pessoal falando aqui Vamos ter convocação do Brasil Onças Temos Como o Felipe Júnior falou Vai ser o Né As eliminatórias da Copa Ano que vem Exatamente A gente vai disputar O torneio com México Chile E Panamá Panamá Hashtag Freguesão Só falta definir Se vai ser uma ou duas vagas Teve uma É uma Não Porque ainda tem Demorou A convocação foi anunciada Em cima da hora Exatamente porque a IFAF Atrasou um pouco Porque ainda pode ter Alguma desistência De outro continente E abrir mais uma vaga Para a gente Porque é só uma vaga Para a América Latina No caso E quem sabe A gente vai ter Convocação 18 horas No canal da CBFA Coach Brian Guzman Vai estar lá Faltando em 20 segundos Para o término Desse segundo quarto Pessoal pedindo Cadê o camisa Número 55 Lucas Está chamando a presença Do 5-5 Aí O Lucas Peixoto OL Do Flamengo Lá vem aí Equipe Carioca Está ali posicionado O Mamão Tem ali também O Romulo Ramos Chamando o Snap Ramon Com o tempo Vem o passe Para o Mega Interceptado Pelo De Luca Vem ali O Romulo Ramos Para resolver O problema E agora O pessoal Vai tirar a satisfação Ali E agora Fechou o tempo Não, 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 não Fechando o tempo Não dá Não dá Não, 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 não Não, não Não precisava Disse o treta Na TL Vamos O tempo Está fechando Está rolando Confusão Ali Não dá Porrada Estancou Ali Para com isso aí Galera Feio demais Isso aí A interceptação Feita ali Pelo De Luca E aí O Romulo Ramos No final da jogada Foi desnecessário Foi desnecessário O jogador experiente Como o R40 Não pode fazer isso Jogada tinha acabado Ele jogou o De Luca Com muita força Ali na caixa de areia Ainda bem que é uma caixa de areia Porque Até absorve um pouco o impacto Foi um contato muito forte Desnecessário E aí Isso gera esse tipo de coisa Porque o futebol americano Ele não admite Esse tipo de jogada Isso é uma conduta Antidesportiva Não vamos dizer aqui O que a arbitragem deve fazer Porque ele sabe A gente também nem pode falar Os atos estão só olhando É realmente uma conduta Assim Desnecessária de um jogador Com a história do R40 Com a experiência dele Isso não deve ser feito Está ali o sargento A gente vê o sargento Apaziguando os ânimos ali Alquitas Tirando os jogadores do galo ali Aí vem a voz da experiência Os jogadores experientes Vão entrando em campo ali Porque é desnecessária Aí o replay da jogada Interceptação do De Luca O Romulo Ramos Ele já tinha dado o teco Já tinha saído de campo E aí a gente vê no final É Assim No replay Achei que No replay foi menos pior Mas ainda É um contato Que tem que parar Ele já tinha feito o teco Ali você tem que parar Está ali ainda O pessoal Conversando A gente pede A gente pede aí O pessoal dos times Para voltar Para sair de lá Não precisa dessa treta Não gente O jogo estava legal O jogo estava muito limpo Vamos acalmar os ânimos ali A gente vê o Sargento ali Tentando Apaziguar o Quintas ali Brigando com o geral Do time dele É a experiência Desses jogadores Esses jogadores mais experientes Esses líderes do time Que tem que aparecer nessa hora Para acalmar A galera mais jovem Que é a galera mais jovem Que está alterada Vamos continuar o jogo O intervalo está chegando aí Para dar uma Acalmada Nesses ânimos E aí agora A gente até pede ali Para o pessoal da Arena TV Filmar com detalhes A arbitragem Que está reunida ali A torcida do Galo Subindo apoio A torcida do Flamengo Também subindo apoio Para a equipe Faltas não faltam Vão ficar ali discutindo Eu não vi nenhum árbitro Jugar o boné É Nem sei se era necessário Também Isso ia voar Os árbitros estão conversando ali Para ver E agora assim No detalhe A gente pediu Demorou mas chegou Obrigado Marcelo Um beijo para você O Tiquinas ali Está dando um esporro Em espanhol E esse detalhe Da imagem É importante Porque todo mundo Anotou ali Quem estava na confusão Então assim Geralmente quando junta Essa convenção De arbitragem Num jogo Tem que ver se tem papel Para todo mundo Cabeças vão rolar Entendeu? E aí Enquanto a arbitragem Está conversando ali Os times vão acalmando Os ânimos Mas O pessoal falando aqui O pessoal falando Não pode Não vir nada demais Do lance Muito chato Muito chato Esse momento Parem de brigar Eita rapaz É situação Meio complicada Aqui no lance A interceptação Do De Luca Nesse finalzinho De jogo E aí O lance do R40 Ocasionando E aí E aí agora O anúncio Segundo o R40 Acabou Gente do Flamengo Aqui no portal Que vale 6 pontos Que vale 6 pontos Seguido de um ponto extra Valendo 1 ponto O ataque é responsável Pelo avanço Em campo E tem que avançar A bola Por pelo menos 10 jardas A cada 4 jogadas Para manter a posse de bola E ter outras 4 jogadas Para seguir caminhando Até o final de campo Se a defesa consegue evitar O avanço de 10 jardas Então o time de ataque Deve devolver a bola Ao adversário Como um punch Ou se estiver perto O bastante Tentar um field goal Que é um chute Entre as traves Valendo 3 pontos No final do jogo Vence o time Que tiver maior pontuação Quer saber mais? Acesse www.brasilfa.com.br E siga As nossas redes sociais Eles cuidaram da gente Com um carinho especial Desde pequenos Agora É hora de retribuir Todo esse amor e cuidado Com a redes animad Você tem saúde de qualidade A baixo custo Aqui você conta Com consultas ilimitadas Além de descontos Em diversos exames Nas principais Formaças do Brasil Tudo isso A partir de apenas R$ 24,90 por mês Venha você também Praticar esse ato de amor SaniMed A saúde não pode esperar Ei, você que está Em busca de proteção Para o seu veículo Muito importante Avaliar alguns pontos Para a sua decisão E no final desse vídeo Você vai entender Por que exclusivo É a sua melhor opção O nosso atendimento É rápido E sem burocracia Nós vamos se atender Por telefone WhatsApp Ou aplicativo O seu tempo Nem o seu veículo Vem para a melhor do Brasil Vem para a exclusiva E no final desse vídeo Até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Agora é hora de retribuir todo esse amor e cuidado Com a rede Sanimed você tem saúde de qualidade a baixo custo Aqui você conta com consultas ilimitadas, além de descontos em diversos exames nas principais formassas do Brasil Legenda Adriana Zanotto 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 E sempre o pessoal Legenda Adriana Zanotto 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 E aí agora Legenda Adriana Zanotto Bom retorno do Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem três divisão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Tem os bloqueios Legenda Adriana Zanotto 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 Manda Zanotto Legenda Adriana Zanotto A gente tem um replay Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto